Olá, meus amores! Tudo bom? Um vídeo novo começando. Seja muito bem-vindo a esse canal. O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre saia reta, saia lápis. Então, se você tem aquela saia reta, aquela saia lápis básica, padrão, que a gente tem já há um tempão, usou pra caramba e ela tá desgastada e você já tá pensando em nem usar mais, em doar, em cortar, em jogar fora, sabe? Pois é. Vamos dar uma cara nova pra ela? Se você já é inscrito nesse canal, meu muito obrigado! Corre lá, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Mas se você não é inscrito, corre e se inscreve, porque a gente tem vídeo novo todos os dias e a gente fala sobre corte, costura, modelagem, prática, como resolver problemas na modelagem, que na modelagem existem muitos problemas e muitos detalhes, porque a gente sabe que a modelagem só ela é boa quando ela fica bem no biotipo do corpo. E a gente fala também sobre o vestido de noiva. Gente, é muita coisa, então corre lá e se inscreve! E o recadinho pra você hoje é que a sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal, pra saber como devem responder a cada um. Colossenses 4, 6, é isso mesmo. Então, quando você tiver que responder alguém, mesmo que aquela pessoa tenha falado algo que você não gostou, tempera com sal a sua boca, a sua palavra, porque ela saia temperadinha, ok? Então, a saia é essa daqui, ó, ela tem uma palazinha aqui, tá costurada, normal, saia reta, básica, padrão, ok? O que que eu vou ter que fazer em primeiro lugar? Descosturar as laterais, tá? Pra abrir ela, pra vocês verem o que eu vou tá fazendo nela. Aqui, meus amores, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá colocando uma renda por cima. Então, eu já desfiz a parte da frente e a parte das costas. Só que ela tem o revel, ó, que é isso daqui, tá vendo? Então, o que que eu preciso fazer? Eu vou precisar colocar esse tecido aqui pra dentro, porque se eu colocar pra cá, ele vai ficar sem acabamento. Então, eu vou aproveitar esse acabamento que eu tenho aqui. Então, você vai ter, sim, que descosturar, ó, esse revel, tá? E depois você costura de novo, ou seja, você vai ter que desmontar a saia. É trabalhoso? É um pouquinho, mas o efeito vai ficar maravilhoso. Então, eu acho que vale a pena, tá bom? A mesma coisa você vai fazer na parte das costas, tá vendo aqui, ó? Você vai ter que descosturar esse aqui, ó. É como se você estivesse fazendo realmente uma saia nova, só que você aproveita que você já tem o forro, né? Já tem a base pra que você só coloque por cima o seu próprio molde. Você vai ter que tirar o zíper também. Poderia fazer de outra forma? Poderia, eu vou mostrar pra vocês depois. Você poderia fazer todo inteiro e colocar. Só que o acabamento não é o mesmo. Realmente, você ia ficar com um acabamento meia boca, tá? Falando assim. Aqui, meninas, essa é a renda que eu vou estar colocando por cima. É um pedacinho que eu tenho. Também não tenho muito. Então, é preciso que dê exatamente essa quantidade. Ó, a renda tá no limite, tá? Das laterais, de tudo. Tá vendo, ó? Mas, ela dá exatamente. É o que eu vou estar precisando, ok? Então, eu já vou cortar assim, porque depois eu corto no meio. Esse restinho que tem é o que vai ter que dar pra frente e pras costas. Vamos lá. E aqui, eu já vou colocar a minha parte das costas aqui, ó. Tá? Ó, vou pegar agora pra prender com o alfinete as laterais. Depois que você acertou ela todinha, aqui, ó. Você já pode pegar aquele cos, né? A parte do revel, do cos, ó. E já colocar aqui, tá? Já prende de uma vez pra você também não se perder. Ó, ela tá toda presinha. E aí, você pode já passar na máquina aqui, porque depois vai fazer esse aqui, tá? Então, a parte da frente tá prontinha. Agora, você vai pegar essa parte das costas daqui, ó. Só que a gente vai ter que abrir aqui, por quê? Por conta do zíper. Você até poderia, se você quisesse, deixar ela aqui assim, fazer aqui, nem abrir, tá? Você abrir só essa parte do zíper. Também poderia, não tem problema. Aqui, meninas. Então, eu abri na parte das costas, tá? Fiz o mesmo processo, prendi com o alfinete. Você pode costurar a mão. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui na máquina e já vou prender o zíper. Porque essa saia, o zíper dela, é preso aqui, ó. Ó, tá até dobradinho aqui, marcado. Você prende aqui, primeiro o zíper aqui. Depois, você passa esse revel aqui por cima, ó. Pra você virar, tá vendo, ó? Primeiro é preso o zíper. Então, eu vou prender o zíper, vou costurar. Vou passar aqui na máquina. E depois, eu vou mostrar pra vocês o que que a gente precisa pra juntar. Passamos o cos, tá? Eu já fiz aquela costura, ó, que pesponta. Lembra? Que a gente costura e depois a gente passa aquela costura pra prender aqui, ó. Tá bom? Nas costas, ó. Eu já prendi o zíper, tá? Depois que a gente prendeu o zíper, olha aqui. Eu vou costurar aqui. E eu vou bater essa costura, igual eu fiz aqui, ó. Essa costura reforçada, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou ter que vir aqui, ó. E colocar esse acabamento aqui pra dentro. Tá vendo aqui? Eu pespontei aqui já, ó. E aí, o que que você vai fazer? Você vai dobrar aqui, ó. Bem dobradinho, bem no cantinho aqui, ó. E vai colocar esse acabamento do revel por cima do zíper. Olha aqui. E vai costurar aqui por cima. Quando você costurar aqui e virar, ele vai dar esse efeito aqui pra você, ó. Esse acabamento. Olha como é que fica perfeito. Tá vendo? Então, você faz o zíper. Costura normal. Depois, você faz aquele pesponto por cima pra bater a costura. E você dobra bem aqui, ó, gente. Não é na costura aqui, não. É aqui, tá? Dobra bem aqui na pontinha, ó. E aí, alfineta aqui e passa na máquina agora. Ó, a saia tá toda pronta aqui. Tá toda costurada. Eu vou fechar aqui o zíper, ok? E vou colocar essa outra saia aqui por cima, ó. Pra vocês verem. Tá vendo, ó? Então, agora, a gente vai colocar e vai juntar as partes das laterais, ó. Aqui, ó. Juntinho, prontinho. Aqui, você pode... Você tem duas opções aqui, ó. Você pode vir aqui na saia. Pode vir aqui e passar aqui tudo rente, junto, como tava. Como pra ficar um acabamento melhor também, você vem aqui, ó. Junta aqui o revel. Passa o alfinete. Porque você vai ter um acabamento perfeito do outro lado. Não vai nem ficar aparecendo a costura. Quando você virar, tá? E aí, você vai alfinetando e costura as laterais. Importante ver se aqui tá batendo, tá, gente? Ó. Aqui tem que tá um casando com o outro, tá? E você vem juntando. Se não, depois dá diferença. Ó. Você vai costurar a lateral todinha da saia, junto com essa parte do revel, ok? Você já tinha feito tudo, a saia tava pronta. Você costurou a lateral, ela vai ficar assim, ó. O acabamento. Um do lado do outro. Aí, quando você virar, tá certinho. Então, agora, o que que você precisa fazer aqui, ó. É só passar na overlock pra fazer um acabamento. Do resto, gente, a saia tá prontinha, tá finalizada. E aqui, como é um tule bordado, né? Esse tule illusion, essa tela. É só a gente agora vir e acertar aqui. Essa foi a saia, tá vendo, ó. Ficou perfeitinha. Lembra que eu falei que você poderia ter feito de outra forma? Sim. Se você tivesse feito de outro jeito, o forro aqui, ó, ele ia tá solto. E aí, essa costura daqui da lateral, ela ia tá toda aparecendo aqui. Então, dessa forma, ela ficou toda embutida. E lembra que eu falei pra vocês passarem na overlock? Então, ó. Passamos na overlock, tá vendo, ó. O acabamento fica perfeitinho. Por dentro, tá vendo? Depois é só tirar essas costuras soltas. Então, é isso. Saia perfeitinha, gente. O acabamento também ficou perfeito. Ó, a gente embutiu tudo aqui dentro, tá vendo? Ah, é trabalhoso? É. Mas aí é que tá. É a sua saia personalizada. Porque eu tenho certeza que ninguém vai ter uma igual a essa. Então, por isso que vale a pena fazer. Porque fica com um modelo exclusivo pra você. Meninas, o vídeo foi esse. Espero que você agora tenha... Consiga pegar uma peça sua que esteja parada em casa, super básica, e dê uma cara nova pra ela. Exatamente. Lembrem, isso não serve só pra saia. Você poderia fazer com qualquer outra peça, porque ficaria muito bom. Vocês estão vendo? Olha que diferença, gente. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam que mudou? Que ficou bacana, hein? Que alterou? Olha que visual que deu. Não ficou linda? Gente, eu amei. Realmente, eu vou estar usando muito mais ela assim do que do outro jeito. Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.